O acesso da mulher ao prazer. Hoje, alguns especialistas falam sobre um terço de mulheres que nunca atingiram o pico de orgasmo ou que nunca atingiram o pico de prazer. Alguns outros especialistas falam de metade das mulheres que nunca atingiram. Eu falo que isso tá muito próximo a 75% de mulheres que não se conectam a esse prazer de uma forma satisfatória. Eu tenho uma bandeira que eu sempre falo e às vezes quando eu falo eu sou muito polêmico quando digo isso. Que eu falo que a anorgasmia, que é a ausência do orgasmo feminino, ele deveria ter a mesma importância, urgência e emergência que as campanhas médicas fazem para, por exemplo, tratamento de câncer. Porque na ausência do orgasmo, dessa condição orgânica que o próprio corpo produz, nesse disparo de eletricidade, nesse disparo de condição bioquímica, que provoca emuliência no aspecto corporal, favorece a saúde da mulher. Não só da mulher, mas como do homem também. Mas não da mulher em específico porque a gente acaba tolindo as mulheres desse acesso de uma forma natural. Então, na ausência desse orgasmo, na ausência desse disparo de energia satisfatória no corpo através de um pico de orgasmo, por exemplo, essa mulher começa a criar algumas patologias de ressecamento. Por exemplo, a endometriose pode ser uma condição que acaba sendo advindo dessa falta de acesso ao prazer, por exemplo. E outras também, inclusive condições emocionais. Então, o orgasmo é um facilitador, ele é um emulador natural das glândulas, fazendo com que as glândulas venham a produzir novas substâncias ou substâncias habituais que estão relacionadas diretamente à sensação de prazer e bem-estar.